Pessoal, é uma alegria enorme estar aqui com vocês, comemorando os 20 anos da Infonet. Eu que tive o prazer, o privilégio de ver a Infonet nascer, porque a primeira série da Infonet era ligada, muro com muro, com a residência na qual eu morava há 20 anos atrás. A Infonet, nesses 20 anos, vem se caracterizando pela responsabilidade, pela competência e pela credibilidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, porque já há alguns anos eu escrevo o blog Musicalidade todas as segundas-feiras. Vida enorme para a Infonet. Parabéns, Infonet, pelos 20 anos.